Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E a semana teve tentativa de homicídio no centro de Patos. Um jovem foi baleado no rosto. O fato aconteceu na madrugada desta quarta-feira, dia 12, por volta das duas e meia da manhã. O jovem Gabriel Araújo da Costa, de apenas 20 anos de idade, foi baleado no cruzamento das ruas Vereador Joaquim Leitão, com a rua Rui Barbosa, aqui no centro de Patos. O SAMU foi acionado e encontrou o jovem sangrando muito. O mesmo foi socorrido para o Hospital Regional de Patos, onde continua internado. Um fato que chamou a atenção um jovem do bairro do Bivalinto. Ele foi vítima de um grave acidente automobilístico nas proximidades do Conjunto Itatiunga, na BR-361. O jovem foi encontrado caído próximo à motocicleta que pilotava. Ele apresentava vários ferimentos, inclusive fraturas expostas. Ele foi socorrido para o Hospital Regional de Patos, mas no dia seguinte saiu a informação de que ele não resistiu e faleceu. O jovem é Daniel Galberto Leite, de apenas 20 anos de idade, que residia no Conjunto Bivalinto, aqui em Patos. O mesmo foi sepultado sob clima de comoção na tarde desta Sexta-feira Santa, aqui em Patos. O portal patosonline.com publicou imagens de um ladrão que agiu no centro de Patos. Ele roubou um ambulante. Aproveitou a distração de um vendedor e pegou várias meias e saiu tranquilamente andando pelas ruas do centro de Patos. As câmeras flagraram e o portal patosonline.com publicou essas imagens. Fato triste e lamentável que rendeu à vítima, ao vendedor ambulante, um prejuízo de R$ 400,00. A tradicional procissão dos homens foi realizada na madrugada desta quinta-feira, de quinta para sexta-feira, aqui em Patos. E, como já é tradição, reuniu centenas de homens que saíram da igreja de Nossa Senhora da Conceição, caminhando pelo centro de Patos até a Catedral de Nossa Senhora da Guia. É a tradicional procissão dos homens da Semana Santa, aqui em Patos, que este ano, claro, foi realizada mais uma vez com sucesso. Durante esta semana, caiu uma forte chuva em Patos na tarde e noite da última quarta-feira, com raios e trovões. Esses raios causaram alguns transtornos, como foi o caso do sistema de telefonia do SAMU 192, que ficou fora de funcionamento por vários dias. Inclusive, ainda nesta sexta-feira santa, o portal patosonline.com publicou a informação de que o sistema 192 não estava funcionando. O SAMU pediu e pede que as pessoas utilizem a linha 9390-5222. 9390-5222. Mas essas chuvas trouxeram também alívio para o sertanejo. Além da alta temperatura ficar um pouco amênda, o açude de Coremas conseguiu um pouco de água para a alegria dos sertanejos. Na manhã deste sábado, dia 15 de abril, chegou a informação de que o açude já tinha recebido uma lâmina de água de quase 4 metros. Pode ser pouco, mas é já um motivo de alegria para o sertanejo. Durante esta semana, o prefeito Dinaldinho Vanderlei reuniu a imprensa e secretariado e fez um balanço dos 100 primeiros dias de sua administração. O evento aconteceu na manhã da última quarta-feira, dia 12, no auditório do Sebrae de Patos. O prefeito de Patos fez um balanço de suas ações e disse que o trabalho vai continuar. Também durante esta semana, Dinaldinho anunciou o concurso público para a Prefeitura de Patos. Segundo o prefeito de Patos, vai haver um processo seletivo no primeiro semestre e o concurso público será realizado até o final do ano para preenchimento de vagas em várias áreas aqui da gestão municipal. Esta semana, a vereadora Nade Rodrigues, do PMDB, usou a tribuna da Câmara Municipal de Patos para fazer duras críticas à gestão de Dinaldinho Vanderlei. Ela disse que, passados 100 dias da gestão de Dinaldinho, não consegue visualizar uma obra e não consegue ver o trabalho da atual gestão. Claro, o prefeito vê a público e rebateu. Diz que são afirmações de uma vereadora de oposição e que a Prefeitura continua andando e ele está, sim, fazendo obras e serviços aqui em Patos. Durante esta semana, sou a informação de que o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, bloqueou várias contas de prefeituras e câmaras municipais aqui da nossa região. A notícia veio à tona nesta quarta-feira, dia 12. O bloqueio das contas aconteceu nas prefeituras de Catingueira, Diamante, Itabaiana, Monjeira e Paulista por não haver enviados à corte seus balancetes referentes ao mês de fevereiro. O bloqueio alcançou também a Câmara Municipal de Diamante. Os gestores e presidentes de câmaras municipais atingidas pela medida afirmam que estão tomando as devidas providências para que aconteçam os desbloqueios. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. Neste sábado de Aleluia, final de Semana Santa, percebemos que Cristo precisa não de adoradores, mas de seguidores. Você é filho de Deus e, consequentemente, irmão de Jesus. Você pode fazer um mundo melhor. Você tem a capacidade de ser também o Cristo aqui nessa terra, entendendo e fazendo o melhor para o seu semelhante, como Ele, o Cristo, tanto pediu. Lembre-se, a felicidade e a ajuda aos outros, muitas vezes, mora dentro de você, por entender, por não julgar, por criticar. E por, acima de tudo, perceber que eles são também filhos de Deus, como você também o é. Lembre-se, dentro de você mora um Jesus Cristo que está pedindo para sair. Aceite. A todos uma ótima semana e até a próxima.